Vamos falar de comunidade? Vamos lá. Na subvenião, o que a comunidade Turma 11 representa para você? Como é que é lá? A comunidade... É você saber que você não está lutando sozinho. Você não está lutando sozinho. Todo dia eu abro o WhatsApp lá, aparece lá no grupo um vídeo de um, um vídeo do outro. O acompanhamento do mestre corrigindo um por um. Fulano, faz isso, faz aquilo, muda aqui, muda ali. Então, às vezes, você consegue manter o compromisso. Fala, não, vou colocar, tem que colocar o vídeo de hoje, eu ainda não coloquei. E você vê que você está sendo acompanhado. E a mesma coisa... A galera interage? Sim. Todos os dias. Todos os dias. Às vezes, deixa eu... Eu estou te perguntando aqui, porque você tem uma visão do praticante mesmo do vídeo do zero, né? Às vezes dá, não sei, às vezes dá aquela preguiça, assim, de mandar um conteúdo, aí vai um camarada e manda, você fala, caramba, vou mandar também, sente isso, sente que é puxado também, ou não? Sim, sim. Então, assim, até perdi o que eu estava falando. Era do acompanhamento, né? Se você sente que a galera te motiva, ainda não vou entrar num aspecto do FPD evento, mas e a galera, por si só, postando lá diariamente, te motiva a postar também? Como é que é? Motiva, motiva sim. Porque, assim, eu às vezes vejo os vídeos, não todos os dias, né? Eu vejo todos os vídeos, mas eu estou sempre vendo um vídeo de um, do outro. E às vezes, quando você vai fazer um treino e você começa a fazer, 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 nunca fala assim, não consigo fazer, aí tem hora que desanima, não consigo. Mas ali você vê que não é só você que está tendo dificuldade. É todo mundo com dificuldade, mas todo mundo lutando para conseguir fazer. Vai ser aquilo que te motiva. Eu vou continuar. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho